Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Giva Pereira sobre o Favela Express e a logística de entrega nas favelas. Nascido em Palmeira, um distrito de Imaculada, cidade no interior da Paraíba, Giva é CEO e fundador do Favela Brasil Express. É dirigente da equipe de administração dos presidentes de rua no combate ao Covid-19 nas comunidades brasileiras e cofundador do G10 Favelas. Também é membro da Global Shapers, rede de jovens empreendedores do Fórum Econômico Mundial e foi eleito empreendedor social do ano pela Folha de São Paulo. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanjado.com.br Esse episódio é oferecido pela Urbime, a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina. Acesse www.urb.me e invista a partir de mil reais. Giva, é um grande prazer te ter no programa e já te parabenizo pela iniciativa do Favela Express. Eu acho que no momento que eu tomei conhecimento da tua empresa, eu já tive uma série de curiosidades sobre como pode funcionar a logística no que a gente chama aqui de cidade informal, o sistema de entregas nas favelas. E esse é o motivo aí da gente querer entender um pouco mais e trazer a tua experiência para os nossos ouvintes. Mas antes de tudo, como a gente trata sobre o tema de cidades e por que cidades são tão atraentes, por que elas têm essa força propulsora de aglomeração de pessoas, eu queria te perguntar o seguinte, eu sei que você nasceu, a sua família é do interior da Paraíba e se mudaram para São Paulo em algum momento das vidas de vocês. Conta um pouco dessa história, por que vocês se mudaram para São Paulo e qual que era a impressão na época e qual que é a impressão hoje, depois de terem migrado como uma família? Olha, Antony, primeiramente é um imenso prazer estar podendo participar deste podcast aqui junto com o pessoal, com os ouvintes que estão em casa, de contar um pouco da minha história, um pouco do Favela Brasil Express, de onde que eu vim, onde que eu estou e para onde eu pretendo e então um abraço para as pessoas que estão ouvindo, espero que possa inspirar de alguma forma para a gente poder transformar de fato esse Brasil da favela para fora. Eu sou paraibano, nasci no interior da Paraíba, numa cidade chamada Palmeira, que é distrito de Imaculada, tem pouco mais de 2.700 habitantes. Para vocês terem um pouquinho de noção, chegou à internet lá faz três anos, então é uma cidade que está agora recentemente em um processo de desenvolvimento, então minha família começou a migrar do interior da Paraíba para aqui para São Paulo, primeiramente uma tia minha veio para São Paulo e voltou com boas notícias falando que São Paulo era a cidade em que nós poderíamos ganhar nossa vida, poderíamos trabalhar, ajudar e sustentar nossa família. Então foi através de uma tia minha que a gente conheceu a cidade de São Paulo, a gente foi convidado por ela para estar morando primeiramente em Paraisópolis, ela contava um brilho nos olhos das oportunidades que tinham aqui, então a gente decidiu vir para São Paulo justamente com esse olhar, com esse olhar de poder trabalhar, de poder ajudar a família de uma maneira melhor, de dar condições melhores. Então nós chegamos em São Paulo, minha tia chamou a gente para morar em Paraisópolis e como um sonho de todo nordestino, vir para São Paulo e ficar rico, a nossa ideia também era essa, eu tinha 12 anos de idade, minha mãe já com 30 anos de idade também tinha esse sonho de ficar rico e poder ajudar a família. Porém quando a gente chegou aqui em Paraisópolis a situação era totalmente diferente, a gente chegou a morar numa área de extrema vulnerabilidade social, onde pessoas passavam muitas dificuldades ao ponto de não terem o que comer e minha família quando chegou aqui começou já a trabalhar e eu com 12 anos de idade eu não conseguia aceitar essas condições que as pessoas moravam ali em volta da minha residência, das pessoas que estavam ali comigo, inclusive da minha família quando a gente chegou a gente passou um pouco de dificuldade, não uma situação extrema de fome, mas de não ter coisas dentro de casa, coisas que desejavam e aquilo dali me despertou um olhar de querer transformar não só a vida da minha família, mas a vida das pessoas que estavam ali em volta e querer dar uma condição de vida melhor ali através de projetos, através de enfim do que que seja na medida do possível e quando o único caminho que eu tinha para isso eram os estudos. Minha família não tinha condições financeiras, então eu decidi estudar, estudei todo o ensino fundamental em escola pública e consegui uma bolsa numa escola particular que foi no ensino médio, uma escola judaica, onde eu pude ainda mais transformar a vida das pessoas que moravam ali em minha volta através de projetos voltados para a comunidade de Paraisópolis. Foi a partir dali que começou minha vida de liderança comunitária, minha vida atuando fortemente nesses projetos de transformação de moradores. Já muito inspiradora desde o início a história, Diva. E uma pergunta, essa situação de vulnerabilidade social que vocês se depararam em Paraisópolis era algo que vocês já tinham se deparado na Paraíba e como era o contraste entre essas realidades indo para São Paulo, justamente na busca de talvez algo diferente. Olha, fazendo esse contraste, a gente tinha uma vida no campo que a gente precisava plantar para sobreviver, vivendo com o mínimo ali na Paraíba, mas não era ao extremo de chegar em situação de que nós não podíamos sair de casa, de dentro da nossa casa, da nossa residência por conta de situação de violência. Então, querendo ou não, as crianças que eram meus primos, meus irmãos que estavam lá no campo, eles tinham uma certa liberdade de criança, de poder correr, de poder brincar na rua, de poder se desenvolver ali de fato, jogar bola. Enfim, viver o que uma criança vive ali. E quando chegou em Paraisópolis, a gente tinha vivências inacreditáveis que não se comparava ao que a gente via lá na Paraíba. Então, cenas de violência, pessoas usando droga e que a gente via que nossa mãe, nossa família não queria aquilo para a gente como uma forma de nos proteger, acabava que trancando a gente dentro de casa. Mas sempre indo em busca de trabalhar, de uma educação melhor para a gente, uma vida melhor para que a gente pudesse sair dali, mas sair também voltando para ajudar as outras pessoas que ficaram. Então, no paralelo, quando a gente chegou, se deparou com uma situação extrema. A gente morava num barraco em que ficava numa viela que tinha 10 saídas. Então, aquilo dali era uma situação de pessoas correndo para lá, para cá, pessoas usando droga. Então, para a gente foi muito difícil poder se adaptar a essa realidade sem se envolver muito ou se desviar do caminho, que era o que a gente estava procurando. E assim chegamos, talvez, no Favela Express, que talvez seja esse caminho que vocês estavam procurando. Fala um pouco como que surgiu essa empreitada e explica para os ouvintes que talvez nunca ouviram falar do Favela Express ou o que vocês fazem? O Favela Brasil Express é uma empresa de logística voltada para o last mile dentro de favelas. Então, basicamente, nós desbloqueamos os CEPs das favelas dentro do mercado digital. Os moradores de comunidade tinham um problema que era não conseguir receber o produto comprado na internet dentro de casa. Então, muitas vezes, o morador ia fazer um pedido pela internet e esse produto, quando ele conseguia efetuar a compra, esse entregador chegava até um local próximo à comunidade e esse entregador não conseguia entrar dentro da comunidade porque o aplicativo era bloqueado pelo próprio e-commerce. Ou quando o entregador tinha dificuldades de acesso por conta da geografia, por conta do endereçamento do local e também tinha outros motivos por conta de preconceito e o morador acabava não recebendo esse produto dentro de casa. Também tinha outros casos que, quando o morador colocava o CEP de dentro da comunidade, ele não conseguia efetuar a compra porque colocava como se o produto tivesse acabado, porque o próprio e-commerce se identificava como área de risco e, às vezes, era muito caro entregar esse produto porque os e-commerces gastavam muito com seguro, escolta, enfim, e acabava colocando como bloqueado. Então, o Favela Brasil Express surgiu durante a pandemia e que nós precisávamos achar o meio de como que a gente ia mitigar a Covid-19 dentro das comunidades brasileiras. Foi quando a gente decidiu criar um movimento chamado Os Presidentes de Rua, em que a cada 50 casas existe um morador voluntário que funciona como se fosse um agente comunitário, um assistente social que vai estar relatando problemas dessas pessoas para que o G10 Favelas ou Favela Brasil Express possa resolver de maneira adequada ali de direcionar essas pessoas para poder estar tirando ela dessa situação de necessidade, seja de uma cesta básica, seja de uma marmita ou de uma máscara durante esse processo de mitigação. Então, a gente mapeou 658 Presidentes de Rua, que funcionava como se fossem CEPs, pontos de apoio em que eles não davam informações a respeito dessas famílias para que a gente pudesse ajudá-las de maneira mais efetiva sem que ocorresse o risco delas se contaminarem ao sair de dentro de casa. Então, houve um primeiro momento, que foi um processo de mitigação da Covid-19. Esse processo dos Presidentes de Rua foi atestado e teve o melhor controle de pandemia do que o município de São Paulo inteiro, tendo uma taxa baixa de mortalidade por conta dessa ação que a gente teve. E agora, a gente, nesse segundo momento, que é de recuperação da economia das comunidades derivada dessa crise da Covid-19, que é criar negócios, criar iniciativas para que a gente possa empregar esses moradores a fim de desenvolver socialmente e economicamente as favelas. Então, a Favela Brasil Express surgiu desse movimento dos Presidentes de Rua e agora está nessa segunda fase, que é de gerar emprego e renda para essas famílias que antes trabalhavam como voluntário e agora está sendo remunerado para poder continuar fazendo esse trabalho voluntário, mas também tem esse emprego, essa forma de fonte de renda. Muito legal, não só resolve um problema de logística, mas também um problema social de empregabilidade das comunidades. E Giva, me diz uma coisa, então. Você falou que muitas das pessoas que moram nas favelas têm os seus CEPs bloqueados pelos e-commerces e certamente uma boa parte disso é, digamos assim, preconceito e eu vivi isso até no próprio episódio que eu gravei com o Gilson Rodrigues em Paralisópolis. O Uber não quis me levar até o endereço que a gente marcou e aí, enfim, acabou subindo a pé tranquilamente o restante do trajeto. Mas eu imagino que as situações idiosincráticas, talvez de cada favela, talvez regiões dentro de uma favela que sejam mais ou menos perigosas, de fato, como você mesmo relatou que você viveu na sua chegada em São Paulo. Então, como que vocês, assim, acho que dá para responder duas perguntas em uma. Como que vocês fazem esse mapeamento e lidam com essa questão? E a segunda parte da pergunta é o quanto, digamos assim, essas empresas de e-commerce estavam agindo até agora de uma forma adequada, digamos assim. Porque acho que tem uma série de críticas em relação a esses bloqueios de CEP, mas você como empreendedor, enfim, a pergunta é assim, bom, o quanto é justificável, essa pergunta que eu quero fazer, a postura que eles estavam tomando até o momento. Então, hoje a gente, as pessoas que têm um olhar de fora da comunidade, normalmente têm um olhar de julgar a comunidade pelo que ela não é, que é violenta, que só tem pessoas ruins, só tem coisas ruins dentro da comunidade. Mas quando a gente chega, quando a gente conhece a comunidade de fato, entra e vê que não é isso, que 99,9% dos moradores que moram aqui são todos honestos, são todos trabalhadores, a gente cria um novo olhar sobre a favela. Quando surgem empresas como o Favela Brasil Express, que gera oportunidade, gera trabalho, gera renda, não só para os moradores da comunidade, mas para empresas que estão fora da comunidade estarem dentro, a gente cria esse novo olhar. Então, o Favela Brasil Express hoje, ele funciona com uma logística participativa, que é colocar o morador como agente da sua própria transformação. Então, quando o seu João, que mora lá no centro de Paraisópolis, efetua uma compra pela internet, quem entrega é o Matheus, que conhece o seu João. Então, ele que faz a entrega Last Mile, ele que conhece o seu João, conhece aquele ponto de referência que ele colocou naquele endereço, naquele pacote que ele comprou pela internet. E isso faz com que eles participem de fato desse desenvolvimento das favelas, gerando trabalho de renda para ele e também entregando não só o pacote, mas entregando a felicidade. Porque era um futuro que parecia distante para a gente que mora em Favela receber um produto na porta de casa, quando se parece uma coisa tão simples. Quando uma pessoa do Morubi recebe um produto na porta de casa. Então, essas empresas, elas tinham um olhar muito de... Elas não sabiam, na real, como resolver esse problema e acabavam criando mais problema ainda, criando mais barreiras para que esse produto não chegasse nas forças dos moradores. Talvez isso porque eles não pensavam em nenhuma logística participativa em que envolvesse a própria comunidade para desenvolver. Porque o morador que conhece o seu João, que comprou o produto pela internet, que é o próprio entregador, ele conhece as culturas, conhece a região, conhece a geografia e vai saber como chegar de forma mais rápida, talvez até mesmo de como interagir com os moradores que estão ali para que essa encomenda possa estar de fato chegando na porta do morador. Então, quando essa empresa, ela coloca, é escolta, coloca seguro, quer dizer, tem que colocar, mas assim, de uma maneira que não comprometa a comunidade de certa forma a desrespeitar a cultura, desrespeitar o que é de fato a favela, ela acaba aqui colocando e impondo barreiras. Quando o Uber, o próprio Uber bloqueia esse morador, que às vezes é o próprio morador da favela que está trabalhando nesse aplicativo, ele acaba impondo barreiras. Então, acho que o principal bloqueio que essas empresas fazem é de não gerar essa logística participativa de incluir o próprio morador da comunidade para estar, de fato, procurando resolver esse problema, não colocando mais barreiras ainda. É incrível isso, né? E acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa dinâmica de relançamento de entregas foi um amigo meu que fez uma pesquisa no Morro dos Prazeres, em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. E aí ele me relatou que, no caso, todos os pacotes de correio chegavam no mesmo endereço da entrada da favela, né? E um carteiro voluntário pegava esses pacotes e a partir da própria memória afetiva, das redes de relacionamento, do conhecimento que ele mesmo tem do território, ele fazia essas... e a comunidade confiava nesse indivíduo para fazer as entregas dentro da comunidade, né? E assim, eu imagino que tenha um arranjo específico, né? Para cada comunidade, enfim, que é diferente, né? E a minha pergunta é essa, em quantas comunidades vocês estão atuando hoje, né? E como que vocês têm olhado para a expansão, né? Bom, para conhecer os representantes locais, né? Como é que vocês têm lidado com isso? Bom, hoje nós estamos atuando em nove favelas no Brasil, que fica em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. A gente já está com um processo de expansão bem avançado, com conversas com lideranças comunitárias. E se diferenciou muito a cultura, vai desde a cultura até a geografia do local, até o tipo de liderança que a gente vai conversar para que possa oferecer esse serviço e fazer ele entender que é um valor para ele desenvolver socialmente e economicamente as comunidades. Em questão de geografia, a gente tem uma diferença muito grande, por exemplo, em Paraisópolis a gente consegue atuar com carro, moto, bike, tuk-tuk, veículos elétricos e a pé. Já na Rocinha a gente tem uma atuação um pouco diferente, que é só a pé e de moto, porque não entra carro. Às vezes é muito morro para também estar entrando de bicicleta, veículo elétrico, às vezes a carga da bateria também não suporta muito. Então a gente procura essa liderança dentro dessa comunidade, procura entender, faz um estudo de campo mesmo, entender qual é a geografia, qual é a cultura da pessoa. De repente, se a gente atua com camiseta do Favela Brasil Express ou atua de forma descaracterizada mesmo, se a pessoa vai se sentir mais à vontade, ou se coloca um grafite na entrada do Favela Brasil Express para as pessoas entenderem de que ela pode retirar encomenda ou quer receber na porta de casa. Então tem uma série de fatores que a gente vai entendendo com as lideranças comunitárias de que elas possam estar oferecendo esse serviço para esses moradores. E eu acho que é uma dúvida que é muito, que fica muito na cabeça das pessoas, que é, tá, é uma empresa de favela que às vezes não é nem preconceito, mas é que as pessoas estão tanto acostumadas a ouvir com isso. Ah, mas como é que vocês atuam com o crime? Como é que, enfim, como é que vocês atuam dentro das favelas dessa forma? Bom, a gente, do Favela Brasil Express, a gente não faz nenhum acordo com o crime. E se a gente for precisar fazer, a gente prefere ir para outra comunidade, não se envolver. Porque se as próprias pessoas, se as próprias lideranças ou, enfim, não entenderem que isso é um valor para a comunidade, eles estão perdendo. Então a gente conversa com a liderança e fala, ó, seguinte, a gente vai gerar trabalho e renda, vai gerar desenvolvimento através desse serviço e atuar nas diferentes pontas, que é a empresa que vai entrar dentro da favela, o morador que vai receber o produto e o que vai receber essa fonte de renda. Então a gente hoje está no processo de expansão para outras 50 favelas no Brasil, hoje estamos em nove. Em um ano e meio de Favela Brasil Express, nós já entregamos cerca de um milhão de pacotes, uma carga que gera em torno de 600 milhões de reais. E provou-se esse potencial de consumo de que as favelas compram pela internet, de que elas consomem esses produtos pela internet. O único fator que atrapalhava isso era de fato essa entrega na porta da casa dele. E a gente percebeu essa evolução de que eles estão consumindo cada vez mais ao perceber que existe essa oportunidade de receber também na porta de casa. E sem dúvida vocês têm um diferencial único, né? Porque eu não vejo enfim, as empresas assim como exatamente o que a gente está falando, né? Que até hoje, essas empresas de entrega e logística bloqueavam CEPs, né? Eu não vejo um movimento de outros players tentando vencer essa barreira mesmo depois de vocês terem começado. Eu acho que vocês têm aí o que chamam de oceano azul pela frente, né? Para crescer e atender essas comunidades. Mas então o que eu estou entendendo é que, enfim, os problemas acabam sendo únicos em cada favela e vai depender muito da cultura, geografia arranjos tipos de veículo que podem operar ou não, né? Então, assim depois que vocês escolhem um representante digamos assim, para expandir nessa comunidade aí assim, a equipe local dos entregadores isso vai ser, digamos assim esse próprio esse próprio representante comunitário que vai atrás dessa dessa equipe e como é que como é que funciona isso? Isso, exatamente a gente hoje através desse movimento dos presidentes de rua hoje a gente é a maior rede voluntária de moradores de favela do Brasil a gente já está em mais de 16 estados com mais de 4 mil e dois presidentes de rua então essas favelas que a gente está expandindo normalmente nós temos essas lideranças desses presidentes de rua que neste momento que no momento de pandemia de mitigação da Covid-19 eram voluntários agora nesse momento de recuperação da economia dentro das favelas eles acabam se tornando esses agentes essas pessoas que vai estar trabalhando dentro dessa iniciativa então a liderança comunitária dentro desse território que é o ponto focal ali do Favela Brasil Express vai identificar esses presidentes de rua vai oferecer esse serviço aí passa por um processo de treinamento de entrega e também um processo antes que é de conhecer a região de conhecer a cultura de entender ali a geografia passa por um processo de mapeamento de setorização de que cada agente cada entregador ele vai ser responsável pelo setor que ele conhece e pelo setor também que ele tem mais afinidade ali com os moradores a fim de chegar nessa última ponta então passa por um processo treinamento esse processo essas pessoas normalmente conhecem a região e acaba nos dando informações também para que a gente possa melhorar essa nossa metodologia de entrega e imagino que enfim GPS essas coisas aplicativo nem adianta nesses tá dando risada aí mas enfim eu sou obrigado a trazer esses exemplos porque é o que a maioria dos ouvintes estão acostumados a usar no seu dia a dia um entregador mesmo um entregador de Rappi o aplicativo funciona de uma forma digamos assim genérica justamente porque funciona nas áreas mapeadas então eu sei você tá achando engraçado mas enfim eu sou obrigado a perguntar não exatamente hoje eu falo que o nosso aplicativo de roteirização é o próprio morador morador é o próprio roteirizador das entregas então hoje normalmente quando o produto ele chega normalmente essas favelas elas vou dar um exemplo aqui de Paraisópolis elas tem CEP nas ruas principais então o morador ele vai colocar o CEP ele através desse CEP o e-commerce ele vai identificar e vai separar fazer essa triagem dentro do próprio hub deles e envia pra gente a gente vai fazer a roteirização através do do próprio morador entregador então ele vai olhar o ponto de referência vai olhar de repente o número da casa que às vezes nem funciona mas o que é 90% de garantia de certeza que ele vai chegar até o entregador até o morador é através desse ponto de referência hoje não existe nenhuma tecnologia pronta que se adapte a essa realidade de favela de roteirização de identificação de pontos então a gente está no processo agora de parceria com a Google Maps e Americanas que é de fazer trazer esse mapeamento esse endereçamento digital para as comunidades então através de uma tecnologia que é a Plus Codes a gente está levando um código alfanumérico único para cada casa em que a gente gera essa geolocalização que é de longitude e latitude para que esse morador possa ter esse endereço então além desse endereço que ele vai utilizar para fazer compra na internet ele também vai utilizar para poder estar cadastrando o filho na escola abrindo uma conta em banco porque isso é uma coisa muito comum do morador abrir uma conta em banco e colocar às vezes como ponto de referência a associação de moradores de Paraisópolis agora a gente vai poder falar para esse morador para que ele possa estar falando eu estou aqui eu existo eu tenho um CEP eu tenho um endereço e vai poder utilizar isso para mais dos diversos serviços que vai estar atrelado também ao nosso sistema de roteirização quando chegar esse produto vai ser bipado no sistema que vai jogar diretamente já vai identificar a casa do morador incrível enquanto a gente está falando aqui eu abri o site do Plus Codes e pelo que eu vi aparece uma espécie de coordenada geográfica que pode ser designada para qualquer ponto e que já funciona em vários lugares do mundo inclusive para áreas rurais no próprio Estados Unidos que talvez possa ter alguma alguma dificuldade de endereço também apesar de ser uma comunidade em país desenvolvido e essa na verdade era a pergunta que eu queria te fazer que tipo de tecnologia ou não precisa nem tecnologia às vezes alguma solução sei lá regulatória ou de política pública o que que através da tua experiência trabalhando com logística nesses locais poderia sugerir ou imaginar como a gente poderia melhorar isso a gente já tem esse trabalho com o Plus Codes com o Google o que mais poderia ser feito para integrar melhor essas comunidades em relação a acessibilidade a endereço a entregas enfim é hoje essa tecnologia que a gente está utilizando da Plus Codes ela exige um financiamento exige equipe trabalhando para poder estar mapeando as casas e talvez o que hoje bloqueia esses steps eu acho que até não só trazendo no cenário de entrega de produtos mas talvez um atendimento de ambulância um morador abrir uma conta e banco mas esses diversos cenários para que o morador possa falar e possa ter um endereço de fato ele essa tecnologia ela não substitui o endereçamento padrão que é designado pelos governos então talvez se houvesse uma política pública de trazer esse mapeamento oficial de fato ou tiver esse investimento de tiver uma política pública que invista nessa tecnologia da Plus Codes para que a gente possa de fato mapear a favela e colocar como endereçamento oficial talvez ajudasse muito mais para que esses moradores pudessem ter uma para poder falar simplesmente que eu estou ali eu estou aqui eu existo então acho que falta muito disso esse investimento no poder público para o mapeamento enfim tem outras questões também mas nessa questão mais de logística eu digo para o mapeamento para gerar esse desbloqueio de fato dentro dessas favelas isso enfim pelo menos a minha reação a esse teu comentário é que infelizmente é um vou chamar aqui de negligência histórica porque no momento que se formaliza esses espaços se dá nome de rua endereço o estado é digamos tecnicamente obrigado a investir na área e reconhecer a área como formal etc embora assim a gente saiba que na prática não muda absolutamente nada já estão ali já tem suas casas suas vidas seus empregos seus negócios e realmente me entristece essa distância ainda que existe entre o que a gente chama de formal e informal exatamente se a gente talvez tivesse um olhar do poder público mais para esse desenvolvimento talvez dá oportunidade para os moradores colocarem suas ideias em práticas eu acho que aqui em Paraisópolis não, não só em Paraisópolis mas assim como todas as favelas elas são julgadas o que define elas na maioria das vezes pela falta mas a gente quer mostrar o contrário a gente quer mostrar o que tem porque Paraisópolis tem boas pessoas Paraisópolis tem gente criativa tem empreendedores que às vezes falta só uma oportunidade que é negligenciada a gente até publicou um artigo no Carlos Panjado que é o que Paraisópolis pode ensinar ao Morumbi porque a gente tem uma questão de urbanidade em muitas comunidades como Paraisópolis que acaba sendo muito mais agradável do que outras regiões da cidade a gente tem ali vários conceitos urbanísticos que muitos urbanistas hoje consideram como referência tem o tal do uso misto comércio no térreo com a moradia em cima e as fachadas ativas entre aspas com as pessoas caminhando na rua andando de bicicleta e tudo mais e isso muitos bairros de São Paulo não existe a gente só vê muro e carro estacionado na rua exatamente Paraisópolis é uma cidade 120 mil habitantes mais de 16 mil pontos comerciais que empregam 20% da população tem mais de 4 bancos tem uma loja da Casas Bahia então se a gente for parar para pensar a economia ela circula aqui dentro a gente até brinca que quando o Brasil está em crise financeira Paraisópolis não está porque o morador que trabalha aqui ele gasta aqui então querido ou não vai circular essa economia e vai desenvolver por nós mesmos então Paraisópolis hoje é o que é por essa harmonia por essa mistura por essa composição de 80% da população ser nordestina de ter essa cultura de se ajudar os próprios moradores desenvolvem a comunidade por si só e Giva a gente estava falando dessa distância entre formal e informal como vocês têm feito esse esforço de expandir a empresa como foi o primeiro passo como foi assim vencer vou usar essa palavra enfim as empresas que estão ouvindo aí talvez possam ficar chateadas comigo mas como foi vencer o preconceito de grandes empresas do mundo formal digamos assim do e-commerce grandes empresas de varejo como foram essas primeiras conversas o convencimento houve ceticismo dessas empresas de início foi muito trabalho digamos assim convencer que podia dar certo como é que foram essas conversas olha no início foi um super desafio que a gente tinha a ideia de querer fazer querer entregar esses produtos que antes não chegavam a gente fez um levantamento rápido através de experiências de pessoas de que não recebiam o produto comprado na internet dentro de casa e a gente também foi atrás de empresas e perguntar para eles quais eram as demandas que eles tinham bloqueadas dentro dessas favelas e a gente descobriu que era um absurdo assim do volume tanto que um ano e meio a gente entregou em mercadoria em valor de mercadoria mais de 600 milhões de reais que isso pode ser muito mais se a gente conseguir atingir mais empresas estimuladas a desbloquear esses CEPs então tinha empresas que quando a gente ia conversar com elas que elas falavam bom já tentaram já fizeram várias conversas com a gente já apresentaram modelos e qual que é o seu diferencial porque que você vai fazer dar certo e eu ficava ali meio sem resposta eu falei meu se já tiveram outras empresas outras iniciativas que já tentaram fazer com que isso desse certo e não deu certo onde que a gente está errando e eu descobri que era justamente isso que era envolver a comunidade que era colocar a comunidade para resolver esse próprio problema entender onde que estava de fato esse problema então vinham empresas que tinham tentado resolver esse problema através de um modelo que elas mesmas identificavam que era o problema e quando aplicado na prática não era esse problema que elas estavam vendo que elas colocavam muito o problema da criminalidade ser roubado enfim entre outros que não conseguiam entregar por esse fato então a gente teve um momento ali de apresentar um modelo que era envolver na comunidade esse mapeamento que a gente fez só que as empresas não confiavam porque já tentaram em diversas formas então a gente falou olha desse volume que você tem aqui desses mil pacotes que você tem aqui na primeira semana você me entrega um você deixou um aqui na minha porta que eu vou entregar no morador na outra semana você entrega dois três enfim e foi crescendo até que chegou o momento que a gente conseguiu entender melhor entender de fato o que era esse problema e começamos a se inscrever em desafios de logística urbana voltado para para Leste Maio e tiveram outras empresas que procuraram a gente que quiseram testar esse modelo assim pegaram por outras experiências que não deram certo mas confiaram na gente porque a gente tinha um modelo ali que a gente testou provou-se esse modelo e começaram a chover empresas querendo desbloquear o CEP e foi quando a gente rampou o nosso volume e hoje está no que é hoje essa entrega de um milhão de pacotes mas tirando esse desafio aí do preconceito desse tempo que a gente levou de seis meses para ganhar a confiança das empresas o restante foi só sucesso porque a gente conseguiu de fato aplicar esse modelo que a gente tinha identificado muito legal então agora um milhão de pacotes em quanto tempo me fala alguns números aí a gente está gravando em setembro de 2022 a gente pode como é que vocês estão assim número de funcionários não sei se vocês trabalham como funcionários esses entregadores são funcionários de vocês ou não mas né como é que está esse ecossistema certo em um ano e meio de favela Brasil Express o favela Brasil Express surgiu em 8 de abril de 2020 e a gente em 2021 desculpa e a gente hoje depois de um ano e meio a gente está com nove bases tem sete parceiros a gente está com as maiores empresas de e-commerce de logística do Brasil atuando com a gente temos mais de 350 pessoas trabalhando dentro do favela Brasil Express 50 pessoas trabalham registradas CLT que eram os moradores voluntários e hoje tem essa fonte de renda e outras 300 pessoas estão trabalhando como entregadores prestadores de serviços então eles recebem de acordo com a quantidade de produtos que eles entregam nesse um ano e meio entregamos mais de um milhão de pacotes que teve que representou uma carga de 600 milhões de reais e o favela Brasil Express também teve um faturamento de 7 milhões de reais e que ao longo até o final do ano nós queremos estar em 50 bases queremos entregar mais de 10 milhões de pacotes faturamento de 103 milhões de reais e mais de 3.500 pessoas trabalhando tendo essa fonte de renda em casa muito legal muito legal e Giva assim eu acho que um ponto eu acompanho uma série de empreendedores de negócios também e eu acho que o impressionante deste seu negócio e dessa natureza de negócio também social é a naturalidade com que você abre informações sobre o negócio como que vocês operam os números e tudo mais porque acho que não na minha avaliação não só porque é um negócio de impacto como porque acho que é muito difícil replicar o que vocês têm então eu não sei não sei se mas eu vou te perguntando tá eu vou te perguntando se tiver alguma coisa que vocês não podem responder é só falar eu fiquei curioso com esse negócio de base como é que funciona esse last mile vocês têm uma base pra cada favela isso é dentro do CEP já dentro da favela ou nas proximidades ou isso varia de acordo com cada caso exatamente hoje a gente tem os mini hubs dentro de favelas esse mini hub ele fica em um ponto estratégico considerando as geografias das favelas e um ponto estratégico pra chegada desses caminhões que trazem os produtos também pra saída desses entregadores que fazem essas entregas nas portas dos moradores então basicamente o morador ele vai efetuar a compra nesse e-commerce o e-commerce ele traz o produto até nesse mini hub nosso a partir dali nós fazemos a roteirização a separação por entregador e depois essas entregas saem pra rua nós normalmente iniciamos às seis horas da manhã esse processo de chegada do caminhão até a separação triagem e ida pra rua demora até as dez horas da manhã então a gente atua numa modalidade de zero chegou hoje a gente já entrega hoje e a partir das dez horas da manhã a gente fica acompanhando esse motorista na rua dando suporte caso ele tenha alguma dúvida caso o cliente não esteja em casa a gente pede pra ele retornar pro produto e voltar no outro dia e o que vocês usam um dia vocês ficam no é whats é telefone você tem um sistema como é que vocês estão se comunicando com esses entregadores a gente hoje tem grupos de whatsapp então cada cada mini hub tem o seu grupo cada parceiro também tem o seu grupo de repente a gente conecta o parceiro a um grupo que são de gestores e esses gestores tem um outro grupo que são conectados aos coordenadores e os coordenadores aos entregadores então a gente faz essa comunicação de ponta a ponta o meio hoje que a gente achou de forma mais rápida são grupos de whatsapp mas a gente está em processo de finalização de desenvolvimento do sistema próprio que é fazer essa comunicação desde a localização do entregador na rua até informar esse e-commerce se o produto já foi entregue ou não de forma que seja em tempo real pra que possa gerar mais segurança e mais agilidade nesse processo de entrega incrível incrível eu digo assim que alguns o pessoal fala em smart cities cidades inteligentes usar a tecnologia e tudo mais mas cara fim do dia às vezes pra resolver os maiores problemas não precisa de muita tecnologia eu digo assim não precisa ter um sistema mais sofisticado do planeta mas uma questão de olhar pro problema de uma forma diferente e organizar as pessoas e o que vocês estão fazendo é realmente inspirador nesse sentido eu acho que você aí explicando como vocês estão organizados de uma maneira efetiva usando os recursos escassos pra resolver um grande problema eu acho que pode inspirar muita gente a tentar fazer algo parecido na sua comunidade com outros endereçando outros problemas exatamente a gente tem esses desafios de usar o que a gente tem ao nosso favor de maneira rápida porque acredito que as soluções estão aí os problemas estão aí pra ser resolvidos a gente só precisa saber como e utilizar o nosso favor e é uma coisa que a gente costuma utilizar bastante aqui você entrevistou o Gilson ele fala também que os erros estão aí pra ser vistos então de repente um grande empresário um cara que ficou rico errou várias vezes durante esse processo e a gente tá aqui pra aprender com eles e não errar novamente para utilizar esse erro deles como aprendizado nossos e não errar e acertar muito legal muito legal parabéns Diva nos encaminhando aqui ao final da entrevista um dos nossos apoiadores o André ele pergunta qual que é o tipo de barreira que existe pra esse mapeamento e roteamento imagino eu esse mapeamento digital que é feito pela Google vocês têm aí um desafio de financiamento ou existe algum sei lá algum dispositivo específico que é usado pra marcar os pontos ou isso é feito com o smartphone né quais são as barreiras então hoje o desafio que a gente tem pra que a gente possa mapear de forma efetiva é justamente esse desafio financeiro que as empresas aportarem hoje o nosso principal parceiro que tá dentro desse mapeamento com a gente é a Americanas que eles veem a oportunidade também de melhorarem o sistema deles então vai investir em tecnologia a Plus Codes é uma plataforma de código aberto então qualquer pessoa que quiser vai poder mapear vai colocar sua casa ali naquele endereço só que isso no caso se a gente deixasse os moradores por si só tentarem mapear a casa deles iria demorar anos até que isso de fato fosse efetivado então hoje isso demanda de time de equipe de treinamento colocar pessoas na rua então o Fabelo é um trabalho braçal é um trabalho não tem como fugir né é um trabalho braçal um trabalho de você vai sair sete horas da manhã vai voltar quatro horas da tarde ele mapear mil pontos por dia então hoje a gente está com o desafio a gente já cumpriu a primeira etapa junto com a Americanas foram de quatro mil pontos e agora a gente está numa segunda fase que é com a própria Plus Codes com a própria Google que eles nos ajudaram que é de mapear mais sete mil pontos estamos agora no processo de envolver outras empresas no mercado para que possam financiar junto com essa tecnologia do Google para que a gente possa levar para outras outras favelas do Brasil vocês estão em contato com outras empresas houve algum contato com os governos com as prefeituras para apoiar esse processo ou isso está sendo feito assim meio que cara vamos fazendo e vamos lá e não teve ainda por enquanto não por enquanto a gente não decidiu ir atrás dos poderes públicos para poder nos ajudar a mapear essas comunidades talvez a gente tente fazer isso pós eleição porque agora nesse momento é um momento muito complicado então a gente a gente tem as lideranças comunitárias dentro dessas comunidades elas acabam sendo muito exploradas acaba sendo vou falar aqui a grosso modo sendo cachorrinho de madame que é coloca debaixo do braço tira foto e vamos lá fazer minha voz então a gente está fugindo disso a gente não quer isso tanto que dentro de todas as iniciativas dos projetos que eu venho me envolvendo favela Brasil Express a gente toma uma frente totalmente apartidária a gente não quer envolver muito e já teve alguns políticos com interesse em financiar o projeto mas com outra frente é claro mas a gente está fugindo nesse momento que é apenas contar com empresas privadas mas talvez no segundo momento a gente conte com eles eu diria assim infelizmente tentando achar soluções privadas para o que deveria ser um dever público eu diria infelizmente mas é isso aí é o que é o que tem para hoje como a gente é o que tem para hoje é isso aí Diva adorei te conhecer conhecer o trabalho do Favela Express queria deixar esses últimos minutos para as suas considerações finais e enfim fica bem à vontade se quiser fazer o jabá de vocês ou passar alguma mensagem para os nossos ouvintes certo é uma frase na real que eu costumo falar para os meus parceiros para as pessoas que vêm de fora da comunidade foi uma coisa que eu aprendi lá na Colômbia que eu visitei a Comunha 13 para entender qual foi o processo que eles fizeram para desenvolver rapidamente envolvendo o poder público o poder privado o poder social nessa batalha de transformar de fato a comunidade que é que a insegurança ela não se combate com segurança mas ela se combate com convivência então quando a gente convida pessoas de fora da comunidade para conhecer a favela como realmente ela é de não definir a favela como carente mas como potente de que tem pessoas aqui que tem boas ideias de que pode transformar sua rua pode transformar seu bairro tem pessoas de bom coração 99% de moradores das favelas são gente boa são pessoas de bom coração de que querem apenas uma oportunidade para poder desenvolver sua rua então queria agradecer a vocês por essa oportunidade de poder estar contando a minha história poder contar um pouco da comunidade que se quiser saber um pouco mais me sigam no Instagram que é divapereira.br sigam a página do g10favelas.br também que a gente está todos os dias postando essa luta essa batalha de ajudar os moradores de comunidade através da geração de trabalho e renda que é o que de fato acredito que vai transformar o nosso Brasil isso aí esse foi o Giva Pereira muito obrigado Giva parabéns pelo trabalho e que precisar da gente também pode contar com a gente fechado muito obrigado beijo pessoal nesse episódio conversamos com Giva Pereira se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp acesse caosplanejado.com barra apoie a nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado espero vocês no próximo episódio esse episódio é oferecido pela Urbimi a maior comunidade de investidores imobiliários da América Latina acesse www.urbi.me e invista a partir de mil reais a partir do que a partir do que o que a partir do que a partir do que